Ah, oi! Tudo bem? Hoje eu tenho um vídeo diferente para vocês. É um vídeo que vai ajudar a entender melhor umas coisas que eu estou sempre falando aqui nas revisões e também vai servir para você participar melhor das conversas com outros colecionadores nos chats, nos grupos, comunidades e etc. Trago para vocês o mini dicionário do colecionador de Transformers. A primeira palavra do nosso dicionário é Ball Joint, que literalmente significa junta de bola e ela se refere a pontos de articulação esféricos, ou seja, no formato de uma bola. Eles são mais comuns no pescoço, no alto dos braços e no alto da perna. No pescoço eu não vou conseguir mostrar com esse Optimus, porque eu teria que desparafusar a cabeça dele para mostrar. Mas mostrando aqui no braço e na perna, vocês vão entender direitinho o que é. Porque, ó, esse toy aqui é fácil tirar o braço sem quebrar. E aí vocês vão ver o que eu estou falando. Isso aqui é o ponto de articulação e ele é esférico. Ele é redondo, tem forma de uma bola. E o braço é feito de forma a poder deslizar em torno dessa bola em várias direções. A perna dele é o mesmo esquema, ó. Consigo tirar aqui. Também tem o formato de uma bola, é todo redondo. E o encaixe é feito de acordo com isso. O Bobi Fusquinha, que volta e meia aparece aqui nas revisões, também vai ajudar a gente a entender esse conceito, ó. Como dá pra tirar a frente do rosto dele, pra botar a máscara de batalha, dá pra ver a ball joint do pescoço dele. Certo? Olhando aqui por cima do ombro, sem precisar desencaixar o ombro, também dá pra ver a ball joint que ele tem aqui em cima. Mesma coisa aqui nas pernas. Se eu abrir bem as pernas, dá pra ver as duas ball joints dele. E dependendo da necessidade do projeto, o ball joint pode aparecer em outros lugares. Por exemplo, no Trax, ele tem ball joint no cotovelo e aqui nessa articulação da porta. O Aspinator, ele tem uma ball joint interna aqui pra patinha da frente. Quase não dá pra ver, mas faz todos aqueles movimentos porque é redondo. E aqui nas asas também, dá pra ver as duas ball joints que ele tem. O Wolf Wire, ele tem várias ball joints. Além de ter no alto das pernas, ele tem também aqui embaixo na patinha. Na pata de trás também, é uma ball joint interna, aqui embaixo. E aqui, nessa articulação intermediária, também é ball joint. A próxima palavra do nosso dicionário é kibble, que significa ração de gato ou de cachorro. Não, não tô zoando não. Lá nos anos 90, um americano perguntou num grupo de colecionadores de Transformers na internet o que ele podia fazer com essas peças que ficam sobrando no Superion quando todos os membros dele estão no modo jato. Porque essas peças não se encaixam no modo jato, elas ficam sobrando de verdade. E ele chamou isso de kibble, ou seja, de ração, fazendo uma comparação com aquela bagunça que alguns animaizinhos de estimação fazem quando espalham ração pra fora do prato. Olha só a imaginação do sujeito. Então, o significado dessa expressão mudou. Porque antes ela era usada pra falar dessas peças que sobravam fora do toy. E hoje a gente usa pra falar das peças que sobram no próprio toy. Quanto mais antiga a coleção, maiores e piores são os kibbles. Esse Megatron aqui, por exemplo, ele é de 2007. Ele tem essas duas peças enormes que estão aqui penduradas do lado dos braços dele. Toda essa parte nas costas dele também são kibbles. A frente da aeronave, toda essa seção aqui e esses troços que eles tentaram disfarçar como asas. O fato é que ao longo dos anos, os projetistas de brinquedos Transformers foram aprendendo soluções melhores para integrar as partes do veículo no modo robô. Por exemplo, esse Masterpiece Skywarp. Ele tem esses saiotes pendurados aqui pela cintura, que não servem pra nada. E eles são boa parte da lateral do seu modo avião. Também tem essas peças no ombro, que além de não servirem pra nada, elas ficam caindo o tempo todo e dão muita raiva na hora de transformar. Só que a versão 2.0 desse brinquedo sumiu com esses kibbles. Aliás, vou deixar o card da revisão do Masterpiece Starscream aqui em cima, onde eu falo um pouco melhor desses kibbles desse modelo. Eu vou fazer uma comparação de kibbles aqui, pra vocês entenderem ainda melhor toda essa questão. Esse Optimus Prime, da linha Classic, é do ano de 2006, se eu não me engano. E ele tem toda essa parte que é a lateral da cabine do caminhão, aqui, fazendo nada do lado do braço dele. Não dá pra esconder, não dá pra encaixar. Ela só fica aí sobrando mesmo. Então, isso do ano de 2006. Aí, a gente tem esse Ironhide, da linha Siege, que é de 2019, né? E, a princípio, parece que ele não tem nenhum kibble. As coisas estão muito bem integradas no corpo dele. Mas, ele tem essa plaquinha sobrando aqui do lado da perna dele. Embora ela tenha um pequeno encaixe, ela fica até junto da perna, ela não está completamente integrada, né? A gente vê que tem um negócio sobrando aqui. Então, isso é um kibble sim, mas ele está muito bem disfarçado. O tipo de kibble, que é super trapaceiro, mas, ao mesmo tempo, talvez seja o mais comum, é a famosa mochelona. Não sabe onde encaixar as peças? Não tem onde pôr no corpo do robô? Acumula nas costas. Ninguém vai notar. Mas, a gente precisa entender também que tem coisas que, tecnicamente, são kibbles, mas a gente não chama como kibble. Por exemplo, portas abertas atrás dos ombros de robôs que viram automóveis. Isso aqui não serve pra nada, né? Isso aqui não são asas que eles vão sair voando. Mas, pela tradição estética de Transformers, a gente entende que é algo que é comum no visual deles. Então, a gente já não chama isso de kibble. A gente só considera que é parte do visual. Outra coisa muito comum também é esse tipo de transformação da capota em que ela se dobra e fica ou pendurada, assim, nas costas, ou acumulada aqui, como mochilinha também. Isso aqui é um kibble, obviamente, mas tem uma função estética, que é justamente dar algum tipo de acabamento às costas dele, né? Dá uma escondida nas partes rucas aqui. Então, vamos dizer que existem kibbles do bem e kibbles do mal. Bom, eu espero que todos esses exemplos tenham servido pra vocês entenderem bem o que é um kibble. Pra encerrar esse assunto, eu trouxe aqui os embaixadores do kibble. Primeiramente, o Greenlock, que em várias versões dele, você vai ver isso aqui. A cabeça do T-Rex pendurada nas costas dele, sem ter absolutamente função nenhuma. E a RC, com a sua famosa mochila de camping, que é basicamente todo carro acumulado nas costas dela. Os embaixadores do kibble. O próximo termo, na verdade, são várias palavras associadas ao mesmo conceito. Deluxe Class, Voyager Class, e Leader Class. Isso se refere à classe de tamanho dos brinquedos. Um Deluxe é menor do que um Voyager, que é menor do que um Leader. Deluxe, Voyager e Leader Class são três das principais classes de tamanho dentro das coleções de Transformers. são as classes de tamanho que eu mais mostro aqui no canal. E primeiramente, essa divisão serve pra indicar a faixa de preço delas. Porque quando elas são lançadas, figuras que estão dentro da mesma classe de tamanho têm o mesmo preço. E esse preço depois muda de acordo com a disponibilidade das figuras. Figuras que ficam mais difíceis de encontrar acabam ficando mais caras. Uma coisa que precisa ficar bem claro é que figuras dentro de uma mesma classe não têm necessariamente o mesmo tamanho. Mas vamos ver que eles estão dentro de um limite. Eu vou usar como exemplo aqui essas quatro figuras que são todas da mesma coleção. Warforce Cybertron. E as quatro figuras são Deluxe Class. O menor deles é o Cliffjumper. Nessa coleção, uma figura menor do que o Cliffjumper vai ser um Battlemaster, um Micromaster, alguma coisa nesse sentido. Vai ser uma categoria inferior. E a maior figura Deluxe Class é o Ironhide. Qualquer figura maior do que o Ironhide nessa coleção vai ser um Voyager Class. No meio temos aqui o Prowl e o Hoist que tem tamanhos intermediários entre o Cliffjumper e o Ironhide. E quando eu falo do tamanho dos toys, eu estou falando de uma maneira grosseira e superficial porque não é o tamanho medindo assim na régua. Isso pode enganar bastante porque alguns toys podem parecer grandes mas eles têm pouco material. E é isso que interessa pra gente. Porque eles são feitos do mesmo material, certo? O mesmo tipo de plástico com pedacinhos de metal e um pouco de tinta, certo? Mas será que o Cliffjumper tem a mesma quantidade desse material do que o Prowl, o Hoist ou o Ironhide? O Ironhide tem quanto material a mais do que o Cliffjumper? Isso é importante, viu? Então, por isso tem uma balança aqui. Eu vou pesá-los pra gente ver essa diferença. Mas antes... Peraí, peraí, peraí. Antes eu vou deixar um card aqui em cima e também vou deixar link na descrição pra você ver um vídeo muito interessante no canal do Frater Ares em que ele pesou vários Deluxe Class e eu acho que foi uma experiência bem bacana. Vale a pena assistir esse vídeo. Então, vamos lá. Olha, antes de começar eu vou usar esse bichinho gozadinho aqui que veio, acho que, com o Breakdown pra... pra pesar considerar que ele seja um Micromaster da coleção War for Cyberton. É porque não tem nenhum desses pequenininhos. Então, faz de conta que é isso. Tem 9 gramas. Tá bom? Então, beleza. Vou deixar ele aqui de lado. Agora vamos pesar o Cliffjumper, o menor de todos. E o Cliffjumper vai com a arma porque tem que incluir tudo que faz parte do brinquedo. 58 gramas. Guardem aí essa informação. Próximo. Prowl. 74 gramas. Próximo. Roist. 92 gramas. É maior do que o Prowl. Tem mais quantidade de material. Agora o Ironhide. Quanto você acha que tem? Ele tem 107 gramas. Ele é quase o dobro do que o Cliffjumper. Mas eu não vou parar essa brincadeira, não. Eu vou pegar um Voyager Class. Vou pegar o Grapple que é um dos menores Voyager Class dessa coleção. O Ironhide é 107. O Grapple tem 141. Então a gente sabe mais ou menos qual é o limite entre as classes Deluxe e Voyager. Vou pegar outro Voyager da mesma coleção. Dessa vez eu vou pegar o Springer que eu tenho a impressão que é um pouquinho maior do que o Grapple. Vou ter a confirmação agora. Ele tem 151 gramas. Ele tem 10 gramas a mais do que o Grapple. Então eu estava certo. Para fechar eu vou pegar um dos maiores da coleção. Vou pegar um Leader Class. Eu vou pegar o Astro Train. Vamos ver quantos gramas ele tem. 200 gramas mas tem que contar também toda a bagagem dele que faz parte do brinquedo. 294 quase 300 gramas isso faz dele um Leader Class. Frequentemente eu menciono aqui no canal o fenômeno do encolhimento dos Toys que vem acontecendo de uns 15 anos para cá. Um Deluxe do meado dos anos 2000 é bem maior do que um Deluxe de hoje em dia. o mesmo acontece nas outras classes de tamanho de maneira abrupta. Eles diminuíram bastante mas o preço só aumentou. Atualmente Warpherl Cybertron tem a classe Commander que é maior do que Leader e Titan que é maior que todo mundo. Kingdom acabou de estrear e tem os pequenininhos que são os Core Class. E as coleções antigas tem os Minicons tem os Legends tem Ultra Class e assim vai. Ficou com alguma dúvida ou tem sugestões para o próximo capítulo do Mini Dicionário do Colecionador? Coloque nos comentários. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima na Dinastia Transformers. Tchau!